Olá, Vida Atitude está iniciando, diretamente da TV Campos, com o apoio da MutiWeb. Nessa nova fase, contamos sempre com a presença do professor George Comer e da professora Aline da Alvorim, que hoje, por motivos esses, não comparece ao programa. Mas discutimos juntos com o nosso convidado os temas que abordamos. Chega o momento em que as pessoas amadurecem e tendem a sair de casa. Isso está sendo cada vez mais demorado. O tempo de permanência em casa cada vez é mais prolongado e parece que é uma espécie de colivência entre pais e filhos, no sentido de que essa situação vá perdurando. Para debater esse assunto hoje, temos uma convidada especial, como é de prática no nosso programa, a nossa colega Aline Trolli, que vai falar conosco sobre o que está acontecendo, o que está se passando nessa geração atual de adultos jovens ou de adolescentes mais longínquos, vamos dizer assim, que preferem ficar em casa do que sair. Tudo bem? Como você está, Luciana? Tudo bem. Tudo bem? Bem-vindo ao programa. Obrigada. Então, Luciana, assim, na tua opinião, o que está acontecendo com essa geração atual em que cada vez mais parece que há uma demora, né? Vai há 20, 30, 32 anos e as pessoas acabam, as pessoas que dizem a essa população adultos, não é? Adultos jovens, vão ficando em casa e parece que fica tudo bem. O que está acontecendo na tua opinião? Olha, eu não posso falar muito pela geração, né? Quem sabe eu posso falar pela minha experiência. Por isso você foi convidada. Exatamente. Não vou falar pela geração, eu posso contar a minha experiência, que no caso, eu já saí de casa, não é que eu nunca tenha saído, mas quando eu passei no concurso, eu morei cinco anos fora, eu me formei, passei cinco anos morando fora e passei no concurso, eu estava morando em Buenos Aires, né? No exterior e foi um processo de mudança muito intenso porque eu acabei saindo de uma realidade diferente, onde eu estava trabalhando lá, passei aqui e tive que retornar às pressas, à cidade. Eu sou daqui mesmo, já tinha estudado aqui, morado até os 20 e poucos anos e o que era mais fácil, né? Voltar a morar com os meus pais, pelo menos por um momento ali inicial que era a minha ideia e, na verdade, eu não tinha certeza se eu ia continuar no meu trabalho, se eu ia continuar morando em Santa Maria porque nunca tinha sido a minha ideia voltar para Santa Maria. Foi um acaso que eu fiz o concurso, acabei passando e voltei. Então, inicialmente, eu voltei por um período não determinado e até hoje eu não sei se eu vou continuar aqui ou não. E esse voltei, quer dizer, voltei para a casa dos pais? Voltei para a casa dos pais e voltei para Santa Maria, né? E como é que é esse retorno para a casa dos pais depois de ter passado um tempo fora? Não foi tão difícil quanto eu achei que seria. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha relação com os meus pais e com a liberdade que eu sempre tive, independentemente de já ter morado esse tempo fora ou não. Eles são muito tranquilos e óbvio que no início eu passei cinco anos sem ter que dizer onde é que eu estava indo, com quem que eu estava indo e agora, depois desse tempo, eu já aprendi que não me custa. Não é assim que eles estão querendo me controlar, eles têm curiosidade sobre a minha vida e eu acho que tem a ver com o amadurecimento que eu tive depois de já ter morado fora, voltar e me dar conta, tá, eles querem saber, não me custa dizer, sabe? Ah, vou sair com meus amigos, se eu quero dar mais detalhes eu vou, se eu dou, se eu não quiser eu não dou. Mas não é tão difícil, assim, pelo menos no meu caso, e eu acho que tem a ver com a minha relação com os meus pais e com a vida que eu acabei criando aqui, a minha rotina, porque quando eu voltei, uma coisa é a tua vida aqui em Santa Maria, de estudante, com os colegas da faculdade, que tem o teu tempo ocupado sempre, e o outro é depois que eu voltei, essa Santa Maria que eu tinha conhecido anteriormente já não existia, porque meus amigos, a maioria já tinham ido embora e os meus pais foram os amigos que eu tive aqui, logo que eu cheguei, sabe? Porque eu tinha poucas pessoas, as pessoas todas com uma rotina já formada e eu tendo que me readaptar a essa cidade, então eles eram, tipo, os meus amigos que eu ia no cinema, que eu conversava, que eu tomava mate, então o meu caso, não sei, por isso que eu digo, não sei se eu falo por uma geração, mas foi a situação que eu acabei passando. Luciana, eu acho que a questão da geração, obviamente, não pode ser absolutizada, a gente sempre ouve aquela massa, não é, que a juventude é o futuro da nação, isso já se dizia para os nossos tataravós, né, e nem sempre é assim, mas de qualquer forma se percebe cada vez mais diferente, também como exemplo individual, Caio, eu, quando tinha 12 anos, já desejava sair de casa, mas tinha um espelho de amigos ou irmãos de amigos com um pouco mais de idade, que já estudava em Santa Maria, o meu objetivo era ir para Santa Maria, então, e saindo perto de 18, achei que eu tinha saído muito tarde já, e a gente percebe hoje, os filhos dos nossos amigos, dos nossos colegas, que estão ficando mais, fazem um pós-graduação, o mestrado, tem uma bolsa, que não é uma grande bolsa, que possibilite você se sustentar fora de casa, e se está na cidade do programa, a tendência é essa, também os pais estão tendo filhos mais tarde, é toda uma situação que leva um setor da sociedade a ter essa condição, porque se você olhar de forma geral, os meninos e meninas que precisam trabalhar cedo, que são obrigados por condições econômicas, ou aqueles que, mesmo ficando com os pais, começam a trabalhar mais cedo, eles tendem a ter uma vida autônoma, também, precocemente, e tendem a se organizar socialmente para buscar o seu próprio um, mudando, ou inumorar com outras pessoas, e assim por diante, mas de qualquer forma, essa é uma característica que parece que indica que a casa é a segurança, a casa dos pais é aquela segurança que você tem desde cedo, e ali é um lugar seguro, você tem essa sensação, ah, com certeza, e é, e é, eu moro com as pessoas que eu sei que mais me amam no mundo, sabe, que eles querem o melhor para mim, se eu estou doente, são eles que têm meu cuidado, e é uma coisa que eu aprendi a viver sem, sabe, não é que eu seja dependente deles, eu já sei que eu posso, mas eu estou num momento que, eu sei que me faz bem, sabe, tem gente que critica, não me importa, sabe, o telespectador pode notar, mas ela embargou a voz, ela se emocionou nos dizer isso, mas enfim, acho que é bem legal, né, claro. É, porque hoje é uma discussão nesse sentido, né, até que ponto essa dependência que tu falas que tu não tem, também não é um objetivo saber se tu não tem essa dependência, mas em termos de geração, você observa muito isso, às vezes em alguns artigos, alguns relatos, algumas publicações, a gente vê, ler situações, não é, de que o primeiro emprego, adolescente com 30 anos, vamos supor, não é, ele vai à entrevista com o pai, o amanhã ao lado, e quando é feita a proposta, às vezes ele vira para um deles, assim, aceita ou não aceita, acha bom ou não acha bom, quer dizer, a pessoa parece que adquire mais conhecimentos hoje, mas não sei até que ponto ela consegue aprender, se é um caso de aprendizagem, não é, essa iniciativa de tomar uma decisão, né, vou correr meu risco, o George colocou muito bem, precocemente para hoje, né, queria sair de casa, a nossa geração do passado, tinha esse ímpeto, não é, assim, quanto mais cedo a gente sairia, saísse de casa, parece que era mais uma prova também de competência, e era o que era esperado, me parece, assim, assim. Não era o desejo dos pais, isso quanto mais eles adiassem, melhor, mas era uma preparação que se fazia desde cedo, né. Mas isso, na época, não era um desejo dos pais, não por negar o filho, né, ou a filha, mas porque via nisso um ato de competência. É, eu concordo, eu acho que antigamente... Naquela época, né. Para mim, assim, meus pais, eles preferiam que eu fizesse a faculdade na cidade que eu morava e não sair fora, né, essa era uma preferência. Isso mesmo que significasse, fazendo a cidade, ter que trabalhar o dia inteiro para pagar uma universidade particular e estudar apenas à noite, mas essa era... Porém, havia uma preparação, eu sabia que em algum momento, até porque os meus pais também saíram cedo de casa, mesmo sendo filhos de pequenos agricultores que foram empurrados para a vida urbana, para a cidade. Mas, de qualquer forma, é isso, é uma sensação de que hoje é a casa da segurança, se você não precisa sair da cidade e a gente vê isso, doutorandos morando com os seus pais, algo impensável, ao menos para alguns 30, 40 anos atrás. É, e também assim, um aspecto econômico também, parece, né, o que a gente ouve muito também, né, não, não, eu vou esperar pagar uma parte do meu apartamento, eu comprei na planta, vou pagar ele, depois eu me mudo, né, vou comprar um carro, aí depois eu, que eu tiver esse carro pago, eu posso sair de casa. Então, parece que existe uma relação de retoalimentação, assim. O mundo hoje, ele é mais econômico, no sentido de que tu faz mais uso do mercado, tu faz mais uso de aquisição de bens, né, e coisas desse sentido. E eu acho que as prioridades têm mudado também, porque o que eu vejo, eu posso falar pelo meu grupo de amigos, a maioria não é casado, sabe, então estamos todos entre os 20 e poucos e 30 e poucos. Não são casados, alguns têm carro, outros não têm, boa parte, moram, não boa parte, mas tem alguns que ainda moram com os pais, ou que deixaram há pouco tempo de morar com os pais, e deixam, e que que eles, já tem carro, e como é o meu caso, até quando me convidaram aqui pra falar no programa, eu disse, ah, o que eu posso dizer, assim, com certeza, por que que eu ainda não fui morar sozinha? Porque o dinheiro que eu investiria pra morar sozinha, eu vou viajar, sabe, assim, é minha prioridade de vida no momento, então... Exatamente, esse aspecto chama atenção, né, a prioridade de fazer um uso diferenciado do bem, da aquisição do poder econômico. Exatamente. Fazendo uma comparação, que é impossível não fazer uma comparação, quando você saia de casa antes, parece que você saia pra conquistar o seu dinheiro, o seu salário, a sua sobrevivência. hoje você usufrui o que mais pode de tempo, sem essa preocupação, outros até poupando, não é? Mas com o intuito de fazer alguns investimentos que na época não se faziam. Bom, mas eu quero dizer pra vocês que nós estamos chegando na hora do intervalo, e voltamos em seguida a falar sobre esse assunto, que eu acho que mexe com todos que estão nos assistindo agora. Estamos então retornando com Vida e Atitude, nosso segundo bloco. falando hoje sobre esse tempo mais longo, que os adultos jovens têm feito uso, permaneceram na casa dos pais, e parece, como estamos dizendo, desde o início do programa, parece haver uma reciprocidade. Dentro desse contexto, será que isso pode fazer parte, assim, de um projeto de vida? Ou digo assim, se esse adulto tem um projeto de vida mais claro, ele sabe onde quer chegar e requer alguns passos, como mestrado, doutorado, uma qualificação profissional, alguma coisa nesse sentido. Será que isso poderia dar uma ideia mais clara do que se passa no momento, ou seja, o profissional de hoje, ele requer mais tempo para estar pronto com o mercado, que sabemos todos que é cada vez mais competitivo, mais complexo. Tu mesmo estava fazendo, ou estás fazendo o mestrado, não é isso? Isso. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que, como o Jorge estava falando, a questão de estar em casa, tendo, digamos, as comodidades de estar morando com os pais, enquanto se tem que estudar, enquanto se tem que estar ali dedicado às leituras e pesquisas, eu acho que facilita, e isso de estar mais tempo em casa, e ao mesmo tempo dedicado a esse mundo acadêmico, a formação profissional, eu acho que sim, as coisas podem estar ligadas, porque cada vez mais tem mais gente tendo a possibilidade de fazer a pós-graduação, então eu acho que pode ser as coisas, agora pensando, nunca tinha pensado por esse viés, mas pode ser que estejam ligadas, sim. Eu acho que tem duas condições históricas que são importantes de evidenciar. Eu ia fazer um produto histórico para si. Pois é, primeiro, o tempo médio de vida das pessoas vai aumentando cada vez mais, e você vê claramente que antes, no século XIX, até na Europa, era a média de vida de 40 e poucos anos, hoje já passa a 70, deve chegar a 80 nos próximos anos, então você tem condições de, dentro desse tempo médio de vida, organizar-se, principalmente quando também aprofunda-se o tempo de estudo para aqueles que obviamente chegam, e cada vez mais pessoas chegam, a preparação para a vida que antecede pela formação profissional, e a escola, e a universidade, pós-graduação, tem a ver com isso. Segundo, hoje o que se estabelece como juventude é ainda até 29 anos. E o terceiro é que, diferente da minha geração, talvez, comparada com a Luciane, a gente fazia antes uma graduação, ia trabalhar e buscava o mestrado, o doutorado na sequência, intercalava trabalho com pós-graduação. E hoje as exigências da carreira acadêmica praticamente colocam, com raras exceções, uma continuidade onde você entra na graduação e já sai doutor, e depois vai buscar o mercado de trabalho. Você acha que isso também influencia um pouco? Porque essa é uma circunstância que não é só de geração, percebeu? Ela tem a ver com um processo histórico que aumenta o tempo de vida e ao mesmo tempo faz com que nós nos dediquemos aos estudos com o maior vagar. Eu acho que sim. Mas também, assim, tem exemplos de amigos que saíram daqui para fazer o mestrado em Porto Alegre, a família daqui foram lá e não voltaram mais. Agora uma delas, por exemplo, está fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos e não usou, digamos, não é uma desculpa, mas essa possibilidade de poder dizer, ah, estou estudando, vou continuar morando com meus pais. Então eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que existe essa relação, porque seria quase o segmento natural, em alguns casos, da graduação, seguir para pós e depois sair para conseguir o trabalho. E eu vejo, por exemplo, na área da comunicação, como o mercado de trabalho está cada vez mais restrito, a pós-graduação tem sido cada vez mais procurada. Então, e pela questão daí vem o valor da bolsa, que para uma pessoa se manter sozinha com o valor de uma bolsa de pós-graduação, às vezes é mais complicado. E isso aqui em Santa Maria acontece. E a bolsa não é salário, né? Exatamente. É para ajudar na manutenção, comprar livros, né? Para pesquisa, para uma viagem, para um evento. E ela acaba se tornando, para muitas vezes, quando mora fora, um salário, porque você tem que pagar dali o aluguel, tem que tirar o transporte, a alimentação, tudo sai da bolsa. A gente fica discutindo esse tema e fica pensando assim, né? Que as teorias psicológicas que descrevem as etapas do desenvolvimento devem estar passando por uma crise, porque aquilo que se via, né, a idade infantil, a adolescência, o adulto, depois a velhice, sei lá, né? Fazendo um breve relato, assim, breve descrição, como é que devem estar encaixando essas etapas, já que parece, pelo que a gente está debatendo, tudo se tornou mais elástico, mais distante. E tem estudos que falam na maturação e no desenvolvimento, né, que dizem que é necessário que a pessoa amadureça, amadureça para poder se desenvolver, né? E esse amadurecimento, se é esse o processo, também não estou afirmando para dar uma afirmativa taxativa, né? Mas se é esse o processo de que é amadurecimento, ele está mais danjínico, né? Então o desenvolvimento, se consegue se compreender, também vai mais longe. Se nós vamos viver daqui a um tempo, até 80 anos, supostamente, quem sabe até mais, não é? Teremos que rever todas essas descrições do desenvolvimento. Não sei o que vocês pensam sobre isso, assim, trazendo como um assunto, até não muito programado, mas para a gente, né, explorar o que for possível. Eu não sei, até uma dúvida, e eu não sei que a da comunicação pode ajudar. As novas tecnologias também têm deixado as pessoas mais caseiras. As redes sociais, os jogos, tudo isso faz com que, desde cedo, a criança fique mais em casa do que vá para a rua. O espaço da rua se tornou um espaço, no imaginário social, perigoso. É o espaço da violência, é o espaço... Então, os pais começam, desde cedo, a acompanhar o filho na escola, até altas séries mais avançadas do ensino fundamental. E também, depois que ele chega para casa, ele está tranquilo ali. Isso, por sua vez, já era um problema, que é esse apego. Eu vejo, assim, hoje, crianças, adolescentes, que têm dificuldade de diálogo entre si, mas nas redes sociais conversam como se fossem... Grandes protagonistas. Isso. E quando estão frente a frente... Então, é uma situação onde a tecnologia, ela também influencia em relação a essa perspectiva que mexe com a subjetividade, mexe, enfim, né, o Caio aqui também é da área, né, sobre a psicologia de cada um. Se a gente for fazer um levantamento antropológico, né, não também profundo, mas de recordação, lembrando que a gente já leu, já estudou, né, os instrumentos modificam a espécie, né, desde o achado de pedra e etc, 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 que vem hoje as tecnologias que tu te refere, todas elas fazem com que a gente vá se transformando, né, como uma espécie de tempos em tempos surgem essas alterações. Eu acho que nós estamos nos sessionando na realidade, dentro desse contexto, aonde nós iremos e que tipo de socialização nós estamos falando, né, que tipo de socialização vai acabar surgindo dentro, em breve, por esses meios eletrônicos. Eu não gostaria de fazer... Não, é que eu acho que em relação à socialização, também falando, pelo que eu tenho convivido, assim, eu acho que a gente já está passando, porque houve um momento aqui, principalmente, ali o WhatsApp, o pessoal muito intenso, mas já está, eu pelo menos percebo nos meus círculos também de amigos, que o pessoal já está no momento mais de criticar aquele que passa o tempo todo ligado no celular, aquele que não sai de casa, aquele que passa o tempo todo querendo conversar por Messenger de Facebook, em vez de querer se relacionar num bar. Então, eu acho que, sim, existe esse momento, acho que principalmente as crianças, né, tem essa... quando descobrem videogame, só quer saber, é ficar vendo, ou jogando videogame, ou vendo Peppa Pig na TV, mas eu acho que isso daí também cabe aos pais, sabe, independentemente de estar morando ou não, porque eu acho que isso é uma fase anterior, mas que sim, que está acontecendo, mas é uma coisa de conversar e dar opções, porque se realmente, assim, se o pai chega em casa, liga a TV e não dá bola para o filho, ele vai ter essa presença intensa da tecnologia, né. Um momento diferente dos anteriores. Estamos agora entrando em mais um momento de um intervalo e em seguida nós voltamos. Até daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, entrando no nosso terceiro e último bloco, o Vida e Atitude, hoje falando sobre o desenvolvimento humano, especialmente sobre o jovem adulto, que tem demorado bastante para sair de casa e estamos tentando aqui, entre nós três, passar pelo telespectador, uma ideia do que perpassa no nosso conjunto de pensamentos, sobre as hipóteses que poderiam explicar um pouco dessa situação que estamos vivenciando socialmente, e que não é só no Brasil, né. O mundo inteiro parece que está passando por esse processo, assim. Nós estamos falando sobre as questões, então, de relacionamento, né, que deixariam as pessoas mais... Hoje estaríamos vivendo um período pelos equipamentos eletrônicos que temos, né, as redes sociais, tudo, que nos trazem mais para dentro de casa. Mas isso não quer dizer, e eu acho que é bem importante frisar isso, lembrado por Jorge, né, de que não quer dizer dificuldade de relacionamento, mas sim uma característica social que hoje se apresenta. Como é que a gente poderia explorar um pouco mais esse aspecto, para passarmos uma ideia de essa mudança de comportamento, não como uma coisa anômala, né, mas sim como uma característica da época? Uma situação, por exemplo, agora que me veio é, ok, eu moro com os meus pais e tenho... E uma das escolhas também que eu fiz, se eles morassem num apartamento pequeno, provavelmente eu não ia querer me inserir ali, porque eles já teriam os seus espaços ocupados. Mas eles moram numa casa que é simples, mas é grande, eu tenho o meu quartinho e que é como uma chacrinha, então é um espaço grande que eu posso trazer os meus amigos para socializarem comigo. Então, apesar de ser essa geração que, digamos, que está, às vezes, muito mais no virtual, existe sim essas relações reais, né, de encontrar as pessoas, e isso deu estado, provavelmente, se eu estivesse morando sozinha, ia ser no apartamento, deu um quarto, que ia ser um pouco mais difícil, né, de trazer amigos, fazer churrasco, então eu acho que esse seria um exemplo, né, de conseguir juntar o útil e o agradável dele. Não é por uma inibição, nem uma situação de dificuldade, mas sim por uma boa relação e por uma circunstância que se apresenta e que facilita, de uma certa forma, dar sequência um pouco mais para a tua vida no sentido de desenvolvimento profissional. Sim, isso. Luciane, talvez seja uma questão inoportuna, e até eles não estão aqui para responder, mas em relação aos teus pais, como eles lidam com a situação, provavelmente muito bem, mas... Sim, entendeu ter voltado, de vez mais isso. É, o ideal seria que eles estivessem aqui respondendo. Mas eu assisti depois. É, mas eles... Eu acho que eles gostam, sabe, de me ter perto e é uma situação que a gente se acertou, digamos. Eu respeito eles, eles me respeitam. E existe uma harmonia dentro disso, de cada um respeitar o seu espaço, de saber que pode contar com o outro quando precisa e que não... Mas, sim, óbvio, sabe, que tem problemas. Parece que eu estou tentando aqui, que é o... Um paraíso tem, sabe. Às vezes, ficam... Chego de mau humor do trabalho, eu quero ir para o meu quarto, eles querem ficar batendo papo. Acontece, sabe. Mas eu acho que isso também, desde criança, sim, eu sempre tive muita liberdade e eles sempre me deram o meu espaço. Então, se eu chego, vou para o meu quarto e fecho a porta, sabe, eles sabem que não é uma boa ideia ir lá me incomodar. Mas não quer dizer que isso sempre aconteça, mas sim, acontece. Mas a gente já sabe como lidar um com o outro. E... Sei lá, faz parte, né. Como é que você lida com o passar do tempo em relação a isso? Quer dizer, começa a perspectivar que isso pode ser algo mais permanente ou é cultural. Então, é... A medida que se soma a tua que eu estava tentando montar exatamente essa, assim, obviamente, tu não vivesse de outras gerações, como cada um de nós viveu e vive a sua. Mas como é que tu te vê nesse lugar hoje, assim, né, que tu estás vivendo? Que eu acho que o Jorge coloca muito bem. Qual é a perspectiva que tu tem e como tu te maneja nesse lugar de estados hoje? É que, na verdade, como eu disse no início, desde que eu voltei a morar aqui, eu nunca achei que ia ser permanente, que eu ia ficar aqui no serviço público, que eu ia ficar em Santa Maria, só que o tempo passa muito rápido, então já faz três anos isso. Só que daí cada vez que eu começo a cogitar, sei lá, me incomodei lá com meu pai, com minha mãe, ah, tá, vou alugar um apartamento. Eu começo a colocar no papel e vejo quantas viagens eu posso fazer com o aluguel, com as contas que eu teria que pagar. e realmente, assim, eu ainda não tenho claro, pra mim, o mais claro que eu tenho é que eu não quero ficar em Santa Maria. Então, cada vez que eu começo a cogitar, ah, vou alugar meu apartamento, vou morar sozinha, eu penso, vou alugar por quanto? Eu não sei se eu quero ficar aqui, se eu não sei se eu estou fazendo o que eu quero fazer. Então, sabe, assim, é quase, vai virar uma sessão de terapia. Mas aqui também tem uma situação que é, se fala, ou pra nós, ao menos, cara, se falava muito assim, ah, um garoto, uma menina de 16, 17 anos, muita dificuldade de perspectivar a sua vida. Você acha que também isso está aumentando em relação à idade? Com certeza, e em satisfação. Você está falando de dúvidas, já tem uma profissão, já tem um trabalho e ainda continua com dúvidas. Sim, e projetos futuros. E projetos futuros, claro. Não, e que seria, claro. Viajar todos gostamos, depende das condições. Então, aqui é evidente que você nos diz que você prepara as condições para poder fazer algo que você muito gosta ou, perspectiva também, porque viagem não é só o lazer, ela tem toda... E ali, somando um pouco mais, agora estamos sofretindo sobre tudo, está sendo o nosso objeto de estudo aqui no programa hoje. Não parece ser alguma coisa muito imediatista assim também, porque sempre houve uma ideia de que havia, pelo menos, eu não sei o que ainda, mas havia uma ideia de que a gente poderia postergar um pouquinho algumas necessidades, algumas vontades de realização de alguns desejos, de alguns sonhos, para se ter uma construção econômica mais estável, que às vezes você chega, às vezes não se chega, para depois tanto usufruir. E parece que a geração de hoje, tomando como exemplo, exatamente como você está se colocando, eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero comprar, eu quero fazer, e o projeto futuro fica num outro canto. É que eu acho que há duas coisas aqui que vocês colocaram, primeiro... Fora o Aline, que ele não está um presente. Luciana, desculpa, às vezes eu acho que ela tem um presente. Não, primeiro é essa questão do trabalho, que já tem uma profissão, muito eu estou aqui porque meu pai queria muito, meus pais, os dois bancários aposentados, queremos que você tenha um trabalho estável, blá, blá, blá. Fiz o concurso sem muita perspectiva, acabei passando, então estou aqui no meu trabalho estável, que eu não sei até que ponto está me trazendo felicidade ou não e a questão da definição, de ter algo definitivo ou pensar nos planos a longo prazo. Não sei se é geracional ou se é familiar, tipo, eu vivo muito agora, sabe, então eu quero viajar porque me faz feliz. Mas essa é uma perspectiva positiva dessas mudanças em relação, sobretudo, os pais compreenderem, mesmo que demore um tempo maior, a opção dos filhos. Nós, desde o século XIX no Brasil, principalmente na formação superior, se tinha aquele ideal, profissão é engenheiro, médico ou advogado, o resto é complemento. Então, e muitos pais sonharam com isso ou com o concurso público. Você tem que ser funcionado da Caixa Federal, do Banco do Brasil, militar, ou essas três profissões. E diminui um pouco, penso eu, Caio, essa pressão das novas gerações sobre os seus filhos. É isso mesmo, acho que a pessoa tem que ser feliz dentro do que gosta. Obviamente, eu que sou, e se sou sempre nesse ponto, a área do trabalho, as crianças que precisam trabalhar, elas vão para a rua, para o espaço de trabalho muito cedo. Outros não precisam, mas de qualquer forma, em algum momento, o mundo do trabalho vai te cercar. Ele não é inseparável da vida humana. e você tem que tomar decisões. Mas a compreensão dos pais não é uma simples situação assim de que bom, eu tenho ele debaixo das asas e aí está tudo tranquilo. A segurança não está nem dentro de casa. Mas o Luciano, o povo de gente dizia agora, e Jorge, o assunto quando o começo fica bom, isso é bem característico dos programas, acho que o programa foi muito bom, a gente chega no final. tu poderia em breves palavras dizer alguma coisa de como é que tu entendeu essa ideia desse programa hoje, como é que isso passa contigo nesse momento da tua vida? Ter o espectador e entender um pouco o porquê você veio aqui, não é? Nossa, não, eu acho que é para falar sobre a questão de estar morando ou não com os pais, e que isso tem lados bons e tem lados ruins e que não é, pelo menos no meu caso, não é permanente, eu sempre sou, apesar de estar demorando um pouquinho mais, eu soube que seria um período transitório que eu estou encarando com bons olhos que tem me feito bem e eu acredito que para eles também. E como tudo na vida, morar fora de casa também tem lados bons e lados ruins. Não tem. Depende muito da perspectiva que se olha. Luciana, então, e Jorge, obrigado então pela disponibilidade de vocês e ao telespectador que tenha aproveitado e que aproveite das falas que nós temos no Biretitude e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.